Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a misturinha de três chás que está me ajudando demais a emagrecer, a diminuir barriga. Vou mostrar uma foto aqui para vocês do antes e depois que vocês vão ver que a diferença está sendo muito boa. Tem muita ainda para poder perder, mas esse chá está sendo um ótimo aliado. Então se você quer aprender a fazer esse chá também, conhecer um pouquinho de cada um, para que serve, como ele age, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá gente, para essa receitinha a gente vai precisar de água fervida, a minha já está aqui, pronta, o recipiente. E vamos precisar de três tipos de chá. Do chá de hibisco, que como muitas pessoas já conhecem, mas quem não conhece, ele é bom para secar a barriga, para diminuir medidas e para emagrecer também, desenchar. E entre outras coisas também que tem, que eu não lembro agora no momento, que ele é ótimo. E temos aqui o chá de sene, que esse daqui é o sene em folhas, mas tem o sene comprimido também, mas para, que eu vou ensinar para vocês, tem que ser o em folhas. O sene, gente, ele é ótimo para quem tem prisão de ventre e essas coisas assim. E ele ajuda muito no emagrecimento, porque ele tem efeito de laxante, mas sendo que não pode ser consumido muito, em grande quantidade, por muito tempo, porque ele pode até provocar câncer, porque ele estimula o intestino. Então, consequentemente, você vai mais no banheiro. E vamos precisar também do chá de cavalinha. Porque o chá de cavalinha, ele é bom também para poder emagrecer, ele é diurético, então ele é ótimo. Então, está aqui. Vamos precisar de uma colher de chá, que vai dar essa quantidade aqui do hibisco. Uma colher de chá também das folhas de sene e uma colher de chá de cavalinha. Então, vamos jogar isso tudo aqui no recipiente. Prontinho, gente, joguei tudo. Agora eu vou colocar a espatinha em cima, vou deixar aqui por 5 minutos e depois que esfriar, a gente pode tomar aí durante 3 vezes por dia, tá bom? Você pode fazer aí durante uma semana direto, né? Parar um pouquinho por causa do sene. Parar aí uma semana e depois tomar mais uma semana. E fazendo exercício físico também e uma dieta balanceada, que você vai ter ótimos resultados. Então, gente, esse foi o vídeo. É uma misturinha de cavalinha, chá de hibisco, chá de sene, que está sendo muito bom. Eu tomo ele sem mel, sem adoçante. Eu não acho ruim, por conta do hibisco, que eu gosto do gostinho do hibisco. Tem gente que senta o pau no hibisco, fala que o chá de hibisco é muito ruim, tem gosto de vômito, não sei o que lá. Mas eu já não acho. Eu gosto demais do chá de hibisco. Eu tomo ele puro também, mas eu estou gostando demais dessa misturinha. Então, se você gostou, já clica aí no gostei, clica, clica muito no gostei, porque isso ajuda demais aí pro YouTube que tá divulgando meu trabalho. Se inscreve aqui embaixo, se ainda não for inscrito, compartilhe nas suas redes sociais. Essa misturinha aqui, ela é muito bom, ela é muito boa. Ela é muito boa aí pra quem tá aí fazendo dietinha, pra quem tá aí correndo atrás pra poder emagrecer, ficar com um corpinho melhor. Então, gente, é isso. Me acompanhe também nas redes sociais, que lá também eu tô postando um pouquinho dos meus pratos, que eu tô comendo, de algumas diquinhas lá pra vocês também. Então é isso, gente. Fica com Deus. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!